PICQUENES PICQUENES Agora ative o DRS e use um pouco do KERS para ir por toda esta reta para a curva 5 Uma clara oportunidade para a ultrapassagem Freio logo depois da placa de 100 metros Zebra do lado esquerdo, carro para dentro Com um mínimo de velocidade para a direita Depois para a esquerda e direita de novo Agora olhe para o lado direito da pista Você deve usar toda a zebra possível na saída, no ponto mais alto da pista até aqui E começar a descer em direção à famosa Rivage O carro sempre tenta sair de frente no meio da curva Então seja paciente antes de começar a acelerar e se alinhar antes da curva 9 Use toda a zebra antes de descer em direção à curva CURRON Esta curva dupla para a esquerda é fantástica em um carro de Fórmula 1 Você sente a força G no seu pescoço e nas costas Conforme sai da curva aqui, olhe para o lado esquerdo As placas vão ajudar você Reduza até a terceira e mantenha a velocidade baixa na curva para a direita e depois para a esquerda Agora traga o carro para o lado esquerdo de novo Freie em linha reta Reduza para a segunda Use toda a zebra disponível na saída antes da curva 15 É importante fazer bem essa curva e aproveitar o embalo nessa reta longa e sinuosa Agora vá subindo as marchas Sexta Sétima Mantenha o pé cravado na próxima curva É a Blanchemont Sétima marcha Pé embaixo Faça essa curva na ponta dos dedos Você não pode perder nada de velocidade Se tiver chance de ultrapassar, faça agora Freie na placa de 100 metros e reduza para a segunda Primeira se seu carro sai de traseira Endireite o carro de novo na saída Acelere tudo DRS CARS É isso aí Esse é o fim de uma volta em SPA E aí E aí Obrigado.